Fátima Lopes tem poucos motivos para sorrir já que Júlia Pinheiro tem conseguido ultrapassá-la, dia após dia, conquistando para a SIC, desde o passado mês de outubro, muito bons resultados e destronando, portanto, a rainha das tardes da televisão portuguesa. Resumindo, no últimos tempos a TVI, habitual líder do horário da tarde, tem sido relegada para a segunda posição. Ainda assim, Fátima não deixa de se sentir feliz e vem agora fazer uma revelação que pode até criar alguma surpresa. Garanta a apresentadora da TVI, não sei como, mas o melhor está-me a acontecer agora. Afinal, trata-se de um mantra que Fátima usa há muitos anos. A conhecida comunicadora explica no seu blog, SimpliFLOW, que esta frase é dos maiores desbloqueadores mentais que podemos usar e, também, das ferramentas mais eficazes para alcançarmos o que nos deixa felizes e realizados. Isto significa que Fátima Lopes tem recorrido muito a este mantra desde que Júlia Pinheiro começou a lutar pelo horário em que era líder inconstitada. Fátima Lopes